Um ano depois das Olimpíadas do Rio, as investigações do Ministério Público revelam que os jogos foram usados como parte de um grande esquema de corrupção. Na primeira reportagem da série especial, você vai ver que enquanto nossos atletas lutavam pelas medalhas, o então presidente do Comitê Olímpico do Brasil, Carlos Arthur Nusman, escondiu uma fortuna em ouro na Suíça. Um oásis num bairro nobre do Rio de Janeiro, a mansão de três andares, de onde Carlos Arthur Nusman saiu para a cadeia, foi avaliada por ele em cerca de 40 milhões de reais. É a ponta do iceberg e da fortuna que o Cartola acumulou. Um segredo que sempre intrigou quem acompanha o esporte olímpico brasileiro. Um cara que a gente não sabe da profissão dele, o exercício da profissão dele nos últimos 30 anos, como esse cara vive com essa vida de tão alto nível. A noite de agosto de 2016 foi a consagração do Cartola aos olhos do mundo. Brasil! O melhor lugar do mundo é aqui, agora! Quando Nusman disse esta frase na abertura dos jogos, ninguém desconfiava que o Cartola já era o grande vencedor da Rio 2016. Escondido no exterior, ele acumulava 16 barras de ouro, que dariam para fazer 2.388 medalhas. Esta chave foi encontrada pela Polícia Federal numa busca na mansão de Nusman, foi despachada para Genebra. Na Suíça, autoridades locais foram a um armazém de luxo, conhecido por guardar joias e obras de arte. Parece uma fortaleza, onde milionários protegem seus bens mais valiosos. No cofre de Nusman, estava o tesouro, avaliado hoje em mais de 2 milhões de reais. Os 6 metros e 3 centímetros de Thiago Brás garantiram o ouro no salto com o Vara. Um feito que emocionou o Brasil. Na medalha do Thiago, de ouro puro, eram menos de 7 gramas. Se todas as medalhas de ouro ganhas pelo Brasil nos Jogos do Rio fossem derretidas, daria menos de 50 gramas. Enquanto isso, Nusman escondia 16 quilos de ouro na Suíça. O Cartola está preso num antigo batalhão da PM. Dorme num colchão doado ao governo do estado pelo comitê que ele presidiu. Esta é a ficha de Nusman na Secretaria de Administração Penitenciária. Enquanto isso, segue a investigação sobre o seu enriquecimento. Antes das Olimpíadas, Nusman já tinha admitido ter quase 4 milhões de reais não declarados nas Ilhas Virgens Britânicas. Para ilustrar, o Ministério Público Federal fez este gráfico do período entre os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos. Foi um salto de 457% no patrimônio. O imposto de renda não condiz com a renda ferida no Brasil e nem no exterior. A carreira de Nusman começou há mais de 40 anos. Como jogador, as quadras de vôlei foi às Olimpíadas de Tóquio, em 1964. O Brasil terminou em sétimo. Em dois campeonatos mundiais, foi décimo e décimo terceiro colocado. Ganhar mesmo, só fora das quadras. Dos anos 70 aos 90, Nusman foi presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Período em que o Brasil ganhou o primeiro ouro olímpico da modalidade em Barcelona. O que ficou disso tudo hoje é nada. É um monte de escândalo, né? Que agora nós vamos ter que administrar e tentar sair disso na maior brevidade possível e em benefício dos atletas. Nusman sempre disse que tinha afastado o esporte olímpico do dinheiro público. Mas é mentira. Uma lei que lhe ajudou a aprovar em 2001, reservou 2% de todo o dinheiro arrecadado com loterias ao Comitê Olímpico e ao Comitê Paralímpico. No último ciclo olímpico, esse 2012, 2016, a gente está falando em cerca de 4 bilhões. 4 bilhões? 4 bilhões. A gente está falando em dinheiro de estatais, convênios, lei piva. Então é muito dinheiro. Em Barcelona, em 92, o Brasil ganhou 3 medalhas. Em 2012, em Londres, foram 17 conquistas que Nusman assumiu sendo obra dele. Ele se preocupava simplesmente com alto rendimento. E na medida em que o Comitê Olímpico Brasileiro recebe dinheiro público, tem que pensar na base. O trabalho de base é quase inexistente. Só 12% das escolas públicas brasileiras tem prática de esporte, mesmo assim de forma precária. Apesar disso, quando era para vender os Jogos Olímpicos, Nusman prometeu um legado na educação. Nós temos a Arena do Futuro, que depois ela será transformada em 4 escolas. Então não há elefante branco. Em uma instalação nós vamos ter elefantes brancos. Outra mentira. Não havia um plano claro de ocupação para depois das Olimpíadas. Não havia. Ninguém dizia exatamente qual era o calendário de 4 anos daquelas instalações. E quando você faz uma coisa profissional, você faz o plano, vou gastar isso, vou fazer o evento. E depois do evento eu já tenho aqui um calendário de 4 anos de ocupação disso. E não tem. Nunca teve. Hoje a Arena do Futuro é um elefante branco. Lá atrás inventaram até um nome diferente para falar dela. Arquitetura nômade. É que depois dos Jogos, ela deveria ser desmontada e transportada para 4 bairros pobres aqui do Rio de Janeiro. Seriam escolas para 2 mil crianças. Outra promessa descumprida, depois que 130 milhões de reais foram gastos na construção da Arena. Enquanto isso, a Arena que deveria garantir o futuro das crianças está assim, sem uso, esperando para ser desmontada. Essa ideia seria uma boa se fosse cumprir, né? Cortar no projeto, né? Para o contribuinte, que pagou caro pela festa, ficou a ilusão. Promessas de como seria o Rio depois das Olimpíadas, nos vídeos de uma cidade perfeita. Mas não foi preciso esperar muito para se dar conta da realidade. Dívidas, atletas sem patrocínio e arenas desocupadas. O planejamento do legado, da utilização dessas arenas, a universalização do esporte, o direito do jovem de ter educação física e esporte na escola, nada disso foi planejado, nada disso aconteceu. O esporte brasileiro vive o sentimento da gata borralheira após o meia-noite, que foi a hora que apagou a chama da Paralimpíada.